Aí pessoal, quando a gente fala, olha lá, já pitamos, pedimos pra sair, mas a correnteza não deixa, olha lá, eu tô filmando aqui, mas o colega já tá em alerta ali já, sabe nadar, sabe nadar direitinho, tranquilo, mas a correnteza como é que puxa, olha, quando ela cansar, ela vai desgarrar aqui e vai lá pro fundo, falou que tava tranquilo, mas não consegue sair, tá vendo?